Fala, Ceci! Hoje vamos fazer um desenho especial. O que vai ser o desenho? Traz lá o que você já fez ali, por favor. Olha aquele, não mostra. Sem spoiler. Esse aqui, que é o... Paper Duck. Paper Duck! Qual que é a ideia do Paper Duck, Ceci? Explica pra gente. É fazer um desenho de um patinho, ou também pode ser outro personagem. É, mas tem a base... É o pato, certo? É o patinho. Aí a gente recorta o patinho, pinta o patinho, e passa a fita em cima dele. Pra ele ficar assim, brilhantinho. Aí depois, você pode fazer roupinha pra eles. No caso, você fez um pajama e tem até um machucado. É, que ele tava com uma bolha de ar por causa da fita, e ele fez um machucado. Muito legal. Ele tá de fralda! Tá, tá de fralda. Tem até o tapa-olho aqui, muito criativo. É isso que nós vamos fazer o Paper Duck. No caso, hoje a gente vai aprender a fazer a base do Paper Duck. Cada um vai desenhar a sua, e nós dois teremos um desafio. Cada um vai fazer o seu Paper Duck. Beleza. Pra quem quiser também fazer os materiais, a gente vai usar papel. Caneta preta permanente e canetinha. Mas você pode usar o material que você tiver. Lápis de cor, canetinha da escola. E se quiser, é um material igual o nosso, né, Céssia? Sim. Aqui na descrição tem um link numa lojinha com os mesmos materiais que a gente usa aqui no nosso canal. Certo? Certo. Bora, Alex? Bora, Alex. Canetas em mãos. Bora, Alex. Bora, Alex. Para o nosso... Paper Duck. Paper Duck. Você gosta de fazer o Paper Duck, né? Gosto. Eu acho que eu já fiz uns 15. Uns 15? Uns 15. Então, ó, vamos centralizar o nosso Paper Duck. Esse vai ficar um pouquinho menor do que os que você faz, tá? Tudo bem. Porque... Eu já fiz um que é desse tamanho. Cara, é louco. É bom que é prático pra fazer a roupa, né? Aham. Vamos começar aqui. Então, dessa forma, nós vamos fazer isso, ó. Duas bolinhas, uma ao lado da outra e alinhada uma com a outra e deixando um espaço de mais ou menos uma mesma bolinha. É meio difícil fazer essas bolinhas aí. Se não sair perfeitinho, não tem problemas. Não tem problemas, tá? Às vezes eu faço a... A cabeça primeiro? A cabeça dele. Eu faço mais... Eu prefiro fazer rascunho. É, é bom. Do que passar caneta. É bom. Aqui eu vou... Quem quiser fazer rascunho, faz com lápis fraquinho. Se acertou, traça. Eu vou... A gente vai fazer de uma vez só, tá? Direto. Beleza? Sem precisar de rascunho. E vamos ver como sai. Beleza? Mas pelo menos as pessoas que estão assistindo vão ver como que é o processo. Qual traça vem primeiro, qual vem depois. Certo? Agora a gente vai fazer aqui na base, ó. Uma linha que liga essas duas bolinhas. Vamos fazer uma fita de cassete, né? Fita de rádio. Então é só juntar aí. E agora aqui, ó. Tá vendo no meio aqui? Sim. A gente vai subir mais ou menos aqui e vai fazer um pontinho. Sobe e faz um pontinho. Porque desse pontinho vai sair uma linha que vai fazer isso pra cá. Certo? Certo. E do outro lado também vai vir uma outra linha que vai vir para esse pontinho aqui. Então a gente vai fazer de forma que eles se encontrem. A cabecinha do seu ficou mais bonitinha do que eu já tinha feito. Ah, a sua ficou bonitinha também. Tá tudo super chique aí. Ele de pijama, pajama. Pijama. Certo, ó. Então é basicamente isso. Com a linha a gente vai fazer uma ida e depois uma outra ida. Tá? Tá. Tenta lá. Se não sair certinho também não tem problema. Aí, ó. Ótimo, ótimo. Então agora a sua ida vai lá pro outro lado. Aqui. Isso. E aí vai baixo. Ótimo. Ficou bom a sua cabecinha aí do seu... Paper Duck. Até o meu ficou uma pontinha aqui, ó. Que eu posso até fazer ele de vampiro, né? Vampiro tem aquela pontinha. Verdade. Né? Sim. Agora aqui a gente vai fazer um sanduíche sem recheio. Aqui no meio. É mais ou menos isso, ó. A gente vai fazer uma parte assim. Uhum. Então vai lá. Corta. E depois faz a outra parte de baixo. É o sanduíche sem recheio, ó. Ah. O sanduíche é bom com recheio. Certo? Certo. Bom, aqui nós vamos fazer as duas bolinhas. Eu vou deixar minhas bolinhas sem pintura, porque eu já tô pensando no meu tema depois. Mas se você quiser já fazer pretinho, não tem problema. Já pode fazer pretinho. Já pode fazer pretinho. Isso. Agora a gente vai para os traços mais difíceis do desenho. O que são os traços... Ah, você fez o... O... Vai fazer o vampiro? Não. O que são os traços mais difíceis de desenho? São aqueles que a gente para de desenhar e desiste? Não. Não, é aqueles que a gente passa por cima como um desafio, certo? Então, pra começar eles, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer uma marquinha aqui e uma marquinha aqui. Tá vendo? A gente que junta a bolinha com a linha que nós fizemos. Sim. Então, dessa, nós vamos fazer isso, ó. Fez uma marquinha. Ela vai vir aqui de forma que ela vai chegar mais ou menos na largura da cabeça dele, ó. Vamos fazer em algumas vezes, ó. Então, ela veio aqui. Quando chega a largura da cabeça, você para. Tá. Veio. Chegou na largura. Desce mais, desce mais, desce mais. Isso. Aí. Ficou menorzinho. Seu, mas não tem problemas. E do outro lado, a gente vai tentar fazer a linha contrária. Então, eu vou começar daqui, ó. De baixo ou de cima também, tanto faz. Vem. Tenta fazer uma linha espelhada. Por isso que elas são as linhas, os traços mais difíceis do desenho. Porque elas não são nada fáceis. Certo? Sim. Foi lá, desceu, juntou e virou. É isso aí. Aqui no meio, a gente vai fazer essa linha aqui, ó. Tá. Uma linha. Isso. E dessa linha, uma vai juntar aqui e a outra vai juntar aqui. Este é o processo para as linhas mais difíceis do desenho. Uma perninha. E a outra perninha. E agora, a parte mais fácil, né? É só fazer aqui, ó. O bracinho do Paper Duck e do outro lado, o bracinho do Paper Duck. O meu, eu gosto de fazer o bracinho meio escondidinho, assim. Ah, é. É, então. Ah, você para aqui, né? É. É que eu fiz assim, para a gente fazer um traço só, para ficar mais prático. Mas pode fazer do jeito que você quiser também. Descer na forma que você falou. Você não junta os braços ali. O bracinho dele, ele não fica para fora. Eu deixo meio que como se ele estivesse com o braço para trás, assim. Entendi. Aí, você pode até dar depois uma reforçada nos traços. Porque como a gente vai fazer a roupinha dele, a gente quer um traço bem forte para a gente ver através do papel, né? Então, como eu falei lá no começo, a gente vai pegar uma outra folha, vai colocar por cima e vamos desenhar a roupinha que a gente quer, certo? Certo. Então, estes aqui, estes são os nossos Paper Ducks, certo? Você gostou? Eu gostei. O processo é simples, né? Então, como você falou lá no começo do vídeo, também é uma ótima dica fazer o rascunho de papel e depois passar com a caneta preta direta. Que a gente, se fizer o rascunho aqui, às vezes não aparece direito na gravação, né? Então, vamos agora para a parte da roupa, que será o nosso desafio. Cada um vai fazer o seu. Você já tem o seu personagem na mente? Já. Você vai fazer o Drácula mesmo? Não sei. Não sabe? Eu vou fazer o meu aqui. Eu estou com uma cabeça. Vamos ver. Bora, Alex? Vai. Então, agora quem fez aí o seu Paper Duck, vem com a gente! Eu vou fazer o meu aqui. Eu vou fazer o meu aqui. E estes são os nossos Paper Duck! Gostou? Gostei. Nossa, o seu nem dá para saber o que é, né? Não, é muita surpresa. Eu deixei bem difícil. O meu só está ali. Ele está meio largado com a barba para fazer ali. Ele não faz a barba. Mas eu vou desvendar, né? Vamos os dois colocar um. Eu não sei o que é o seu. Eu só sei que ele é rico e tem alguma coisa relacionada com um morcego, né? Então, o que será? Um, dois, três. Vai! O meu é o Patorine. E o meu é o Patoman. Bate-pato. Bate-pato. Bate-pato e o Volve-pato. O Volve-pato. Gostou? Sim. Eu gostei dos nossos. O seu parece um Lego, falei, né? Por favor. Faz assim, ó. Aí, qual que é a ideia depois? Passar uma fita, né? Aham. Passar aquelas fitas durex por cima. Recorta esse. Eu também não preciso recortar. Aham. Mas a roupinha é bom, né? Para proteger. Aí você passa e passa nele também. Aí, quando você for colar, você pega um pedacinho de fita, dobra, cola na roupinha. E aí dá para tirar ele e pôr de volta para não rasgar. Ué, tá top, mano. Que da hora. Então, ó. Parabéns, Sérgio, pelo seu bate-pato. O meu pato, pato-mei. É. E o meu pato-orine. Pato-orine. Né? Um estudo aqui. E para quem esteve até agora assistindo o nosso vídeo, obrigueves, obrigueves, obrigueves. Agora, para quem esteve até agora assistindo o vídeo, desenhou. Ah, desenhou. Desenhou. Comentou. Comenta aí qual que você gostou mais, o pato-orine ou o bate-pato. Eu gostei do bate-pato. Parece o Lego. Para mim, poderia virar um personagem do Lego, já. É verdade. Bate-pato. Bate-pato. Bate-lego. Bate-pato. Bate-pato. Ó, até difícil falar. Bate-pato. Certo? Sim. E para quem fez os seus paper ducks aí também. Sim. Ai. Parabéns. Para a brisa. Para a cheque, para a brisa. Porque essa é a ideia, Cé, você não tem que ficar perfeito, porque perfeito nenhum dos nossos ficaram, né? Ah. A ideia é que no nosso canal, quanto mais você desenha... Melhor você desenha. Certo? Certo. Então vamos aí, vamos para o próximo vídeo, vamos combater o crime com os nossos patos super-heróis, super-patos. Que eu esqueci uma coisa aqui, não era para ser branco, era para ser branco. Ah, o amarelinho do olho do bat-pat. Bat-duck. É para eu não apertar o olho dele, aí tem... Sim. É, o meu é branco, assim, porque os X-Men, alguns, tem olho branco, né? Pronto. Certo. Então, valeu. Falou. Falou. Tchau. Quente.